Oi, oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como foi para o meu noivo escolher o terno dele. Sim, foi complicado, eu achava que ia ser muito fácil, a gente deixou para a última hora e foi uma correria, a gente não achava o terno que ele queria. Então, se você não quer passar pelos mesmos perrengues, assista o vídeo. Bem, como vocês sabem, eu casei na praia, na Praia do Rosa, em dia 1 de outubro, e o meu noivo queria vestir um terno de linho, de uma cor cremezinha, bem clarinha, não podia ser branco e não podia ser muito claro. A gente achava que ia ser muito fácil de achar, porque a gente estava morando no Nordeste do Brasil, então é calor lá o tempo todo, a gente achava que ia ter em tudo que é lugar. Mas, quando chegou na hora de olhar o terno dele, a gente não achava em lugar nenhum, sério, foi terrível. E eu cheguei a chorar, achava que a gente ia ter que se endividar para poder comprar o terno dele, porque todo mundo falava que a gente só ia achar nas lojas de grife, não sei o que, não sei o que. Então, gente, sério, foi uma correria, não façam isso, não deixem para a última hora. Mas, também, terno eu acho que não dá para escolher muito antes, porque a pessoa pode engordar e aí o terno não entra mais no noivo, e aí é um problema, né? Enfim, a gente foi a Recife, no shopping de Recife. Não me lembro o nome do shopping, é um shopping bem grande lá. E aí, a gente foi em várias lojas, ninguém tinha. Aí, bateu o desespero. E aí, eu pensei, bom, vamos ter que comprar numa loja cara, porque é o único lugar que tinha, a gente viu e tinha. Só que daí, a gente estava, assim, bem persistente, a gente falou, não, a gente vai achar e não vai ser muito caro o terno. E a gente, graças a Deus, acabou achando numa loja que tinha lá, não me lembro o nome agora da loja, mas eles tinham terno de linho, de branco e o creme que ele comprou. Então, eu vou mostrar agora um take dele, provando o terno. Então, esse é o terno do Ari. O nosso casamento. Deixa eu mostrar. Uau, o nosso casamento lindo, hein? Sim, e ele vai fit, Taylor, dentro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim. Seems a little bit... Eu acho que em casamento na praia o noivo tem que usar um terno claro, fica muito mais bonito, combina muito mais com o ambiente. Todo mundo vem me falar que meu noivo tinha bom gosto, por ter escolhido um terno diferente, não cinza, uma cor normal, como geralmente é. E ele ficou bem lindo, usando um terno creme de linho, né, no evento. E a gente também preferiu usar sapato claro, sapato marrom e cinto marrom. Que combina muito mais do que um sapato preto. Então, eu também tirei assim... Então, eu também filmei ele um pouquinho, ele não gosta de ser filmado, gente. Então, eu filmei ele mais ou menos na loja, quando ele tava provando o sapato. E eu vou deixar passando agora aqui, pra vocês verem. Ele não gosta, ele fica me xingando quando eu fico filmando ele. Mas, enfim, ele ficou muito bonito. Então, se você também estiver casando na praia, sugira ao seu noivo a escolher um terno de linho, cor creme. Cor cremezinha, clarinha, cor areia. Que vai arrasar também. Ficou muito legal as fotos. Daqui vocês podem ver umas fotos nossas, tiradas de celular, né, porque eu ainda não tenho as fotos do profissional. E ficou bem legal, a gente ficou muito feliz. Todo mundo falou que a gente tava bem bonitinho. Todo mundo veio, todo mundo achou ao máximo que ele usou esse terno. Então, fica a dica aí, se você estiver casando agora na praia. Pro seu noivo também usar um terno creme de linho. Então, é isso, gente, pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô fazendo um pouquinho de cada etapa do meu casamento. Assim, pra quem estiver planejando um casamento na praia, consiga também ver todas as etapas de como é. E organize um casamento bem legal, que todos gostem e cheio de amor, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo. Toda semana eu posto vídeo novo, não só sobre casamento, mas sobre a Nova Zelândia e vlogs do meu dia a dia. No final de dezembro agora, a gente vai fazer uma road trip que vai ser o máximo. Então, se inscreva no canal, pra poder acompanhar a gente se aventurando aqui no Nova Zelândia, pra ir pra Oakland. E agora, falta poucos vídeos pra terminar a série do casamento. Num dos vídeos, eu vou mostrar um trecho e trecho do casamento, como for pra vocês. Então, se inscrevam, que vale a pena, tá bom? Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!